De 42 deputados estaduais, por enquanto só dois ajudaram o Caxias. De 42, só dois ajudaram o Caxias. Mas nós temos três deputados da cidade. Nós temos 42 no Maranhão e três da cidade, mas por enquanto só dois ajudaram. O deputado Zagentiu e o deputado Adelmo Soares. Embora o deputado Adelmo Soares não tenha sido compatriota político nosso. Exato. Na eleição passada, na eleição de prefeito, na eleição de deputado. Mas nós entendemos que a cidade precisa desenvolver. Ele entende e eu entendo que é necessária essa parceria e junto nós precisamos trilhar para melhorar a cidade. Aqui eu agradeço, deputado Adelmo Soares, esse entendimento de trilharmos juntos para beneficiar uma cidade e um povo. E nós vamos plantar boicimentos com a gente todos. Dele, deputado Adelmo, o senhor solicitou essas emendas. Eu lhe pergunto, o senhor solicitou também da deputada Cleide Coutinho? Solicitei, solicitei. Porque às vezes você não solicita aí. Eu solicitei oficialmente, através de ofícios da prefeitura. E recebeu as respostas? Solicitei oficialmente, já conversei. Está aguardando, né? Está aguardando. Até agora nem disse, não. Estou aguardando o funcionamento, entendeu? Todo deputado de estado tem direito das emendas. Espero que a deputada Cleide possa colocar as emendas para Caxias. Ela foi eleita com a maioria dos votos também em Caxias. A deputada Zé Antil foi o deputado mais votado de toda a história de Caxias, com quase 32 mil votos. E a deputada teve 18 mil, mas teve a boa votação. Então ela precisa direcionar para cá. E eu irei vir para cá. No dia que ela direcionar, eu irei vir para cá agradecer. Mas eu...